Mano do céu, olha o tamanho dessa espada, galera, olha o tamanho dessa espada de diamante que a gente acabou de fazer Mano, é a maior espada de diamante do mundo inteiro Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer a maior espada do Minecraft, isso mesmo, mano É uma espada muito gigante, pessoal, mas antes de eu ensinar isso, já vamos para o desafio de hoje que é o seguinte Hoje eu desafio você a conseguir clicar no gostei, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo a palavra espada Isso tudo antes que eu pule daqui de cima dessa árvore até lá embaixo, galera, então será que vocês conseguem? Vamos lá, mano, no já, hein, prepara aí, é um, é dois, é três e já Ah, deixa o gostei, se inscreve, comenta a espada aqui embaixo antes que eu pule Boa, mano, eita, caramba, o que é isso? Tem um mini, tem um mini, o que é isso, galera? Tem um mini zumbi me matando aqui, caraca, que susto que eu levei Bom, eu espero que vocês tenham conseguido fazer aí, né, pessoal, esse desafio Essas são as últimas pessoas que se tornaram membros simples e membros completos aqui do canal Se você também quer ser um membro, é só você clicar aqui embaixo do vídeo no botão que tá escrito seja membro Depois disso é só você escolher uma das duas opções e virar um membro e ter vários benefícios exclusivos Mas bom, como eu disse, hoje, né, eu vou ensinar vocês a construírem a maior espada do mundo no Minecraft Sério, é uma espada gigante, galera, e ela é super, hiper, mega poderosa Mas, pra vocês aprenderem a fazer essa espada, vocês vão precisar assistir esse vídeo até o final, beleza? Então assiste até o final aí, mano, pra você aprender Bom, a primeira coisa que vamos precisar é de diamante Obviamente, porque se a espada vai ser de diamante, a gente vai precisar de diamante, né, galera? Então, eu dei sorte que eu nasci aqui nesse mundo, galera, e tem esse templo aqui, né E talvez tenha diamantes aqui dentro, eu não sei, confesso que eu não sei, não olhei ainda Acabei de criar esse mundo aqui, pessoal Então, vamos pegar aqui uma madeirinha Vamos fazer uma picaretinha e uma espadinha também, né, tem que fazer E vamos descer lá pra ver se tem alguma coisa boa, né, um diamante Se tiver diamante aqui dentro desse templo, vai ser muito top Porque já vai nos poupar aí bastante trabalho, né, mano? Então, deixa eu colocar aqui Caraca, aquele mini zumbi lá me deu um... me mordeu, mano Eu tô sem vida, tô com pouca vida aqui, galera, mas tudo bem Tomara que eu não perca esse restinho que me sobrou, né? Bom, é o seguinte, deixa eu fazer uma picareta aqui Beleza, e aí vamos lá pra dentro do templo E vamos ver o que a gente consegue encontrar, né? Cadê a porta? Cadê a porta desse lugar? Opa, achei! Olha só Hum, é aqui mesmo, galera É aqui mesmo que temos que ir Ai, amor de Deus do céu Olha lá, mano Olha lá, tem um monte de baú ali, né? Então, vamos descendo Aqui, ó, beleza Vamos descer por aqui Tem que tomar cuidado, vocês sabem, né? Porque tem um monte de explosivo aqui embaixo E eu não quero morrer, não, mano Então, ó Beleza, agora tá suave Galera, agora é a hora Vamos abrir esses baús aqui E vamos ver se tem alguma coisa boa Tomara que tenha E... Tá, tem uma golden época Mas eu quero diamante, mano Não, 100 diamantes Uma esmeralda Só um diamante, pelo amor de Deus Nunca te pedi nada Caraca, não sei É, galera, deu ruim, mano A gente vai ter que encontrar esses diamantes na raça mesmo Porque, como vocês puderam perceber, né, mano Aqui não teve diamante nenhum pra gente E, bom, como eu falei O primeiro passo pra gente poder fazer espalho gigante de diamante É conseguir diamantes Então, eu vou ter que minerar mesmo Vambora, então Atrás de diamantes aqui, galera E aí, quando a gente encontrar Eu ensino o segundo passo Pra... Meu Deus do céu Ih, tá caindo tudo aqui Tá, então vamos sair pro outro lado aqui Que eu não quero morrer Boa Assim que eu encontrar os diamantes Galera, aí, fazer a espada de diamante Eu vou ensinar pra vocês O segundo passo Que a gente vai ter que fazer Pra poder conseguir Essa espada Gigante de diamante Beleza? Então Vambora atrás de uma caverna por aqui, né, mano Finalmente encontrei Olha só, galera Mano, muito top Consegui encontrar diamantes aqui E eu tô, tipo, numa mina Abandonada, né Olha isso aqui Essa mina é muito gigante Parece que tem muita coisa aqui, pessoal Caraca Ela é, tipo, muito gigante mesmo, velho Mas Ok Ah, boa Encontrei mais um diamantinho por aqui Beleza Ó, quatro, mano Quatro diamantes Já foram Ai, tem mais aqui Caraca, velho Tô encontrando muitos diamantes aqui Nessa mina abandonada Meu Deus do céu A melhor mina do mundo Boa Tá, pra cá Acho que não tem mais nada Vamos dar mais uma olhadinha aqui, né, pessoal Porque vai que a gente encontra alguma coisa Vou pegar uns carvões aqui também Bom, então é o seguinte, pessoal Como eu falei pra vocês O primeiro passo era encontrar diamantes Ok Calma O que é isso aqui, mano? Nossa, tem um baú aqui O que que tem? Tem uma name tag É, tem várias coisas Trilhos aqui Ok Beleza Bom, mas é o seguinte Agora que já encontramos isso, né, galera O que vamos precisar fazer É uma espada De diamante Então, ó Fizemos uma espada De diamante Ok Bom Agora que a gente tem essa espada de diamante, galera A gente já precisa pegar mais alguns diamantes Porque, mano Já que eu vou fazer uma espada gigante Eu vou precisar de mais diamantes Isso é óbvio, né Então Calma, galera Vai ser difícil fazer essa espada um pouco Mas No final vai valer a pena, mano Porque é uma espada muito poderosa E gigante mesmo Então, vamos lá Eu vou precisar encontrar mais diamantes aqui Pra poder fazer essa espada gigante Então, mano Será que por aqui tem? Se eu der sorte Eu vou encontrar mais Eu já encontrei bastante diamante até Olha, peguei até umas redstones aqui Beleza Vamos continuar procurando aqui, então Esses diamantes Tudo bem Já peguei todos os diamantes que eu vou precisar, galera Agora vamos lá Para o terceiro passo A gente vai pegar a crafting table E vai fazer o seguinte Vamos precisar fazer aqui, galera Blocos de diamantes Então eu já fiz um bloco E a gente vai precisar de dois blocos de diamantes Dessa maneira aqui Agora, mano, vem a melhor parte Vamos pegar a espada A gente joga ela no chão Pega os dois blocos de diamantes Que a gente acabou de fazer E joga os dois no chão também E... Pum! Mano do céu Olha o tamanho Dessa espada Galera, olha o tamanho Dessa espada de diamantes Que a gente acabou de fazer Mano, é a maior espada de diamantes Do mundo inteiro Caraca Esse negócio aqui É incrível Demais, pessoal Nossa senhora Vamos pegar, vai Peguei Meu Deus Meu Deus do céu Olha isso Mano Não, sério Esse vídeo merece muito Mais muito Mais muito Like mesmo Porque Caraca Olha o tamanho desse bagulho Meu Deus do céu E ela tem muitos encantamentos Olha só Vou passar aqui o mouse E olha só Caraca, galera Meu Deus do céu Olha a quantidade Mano, é tanto encantamento Que nem cabe aqui, galera De tanta coisa que tem Nossa senhora, mano É bizarro, né, pessoal Muito Mas muito top mesmo Essa espada gigante de diamante Então Já que a gente está com ela Vamos testar, né Vamos ver os poderes Que a gente ganha Quando a gente está Com essa espada aqui E pra testar, mano Eu peguei aqui, galera Alguns Creepers Vamos colocar os Creepers aqui Peraí Tanto tirado Vamos colocar no Easy Vamos colocar os Creepers aqui E vamos testar a espada de diamante Vai Meu Deus do céu Vocês viram aonde que o Creeper foi parado? Mano Olha isso, galera Caraca De novo, ó Nossa senhora Caraca A gente joga ele muito longe Olha isso, ó Zumbi Adeus Uou Mano Ele Caraca A espada é tão poderosa, galera Que ela simplesmente joga o monstro Pra muito longe Não, não dá nem pra acompanhar Com o olho direito Olha só Caraca Olha aonde o Creeper foi parado Meu Deus do céu Vou espalhar na outra Tum Que isso, galera Ele vai muito longe, ó Play Caraca O zumbizão Meu Deus do céu E bom Como a espada é grande Ela é pesada Então a gente fica um pouco lento Como vocês podem ver Porém, mano Ela é muito poderosa Ela taca fogo Ela joga pra longe Pra muito longe Na verdade, ela faz o monstro desaparecer Né, galera Ela simplesmente Olha isso Tum Sai pra longe Vem, vem, vem Toma, então Já morreu Já era Perdeu Prontinho, galera Mano Muito, mas muito top mesmo Essa espada Olha só Ela tem aqui 150 de dano de ataque Nossa senhora Que isso, galera Mano Muito, muito poderosa Mesmo Essa super Hiper Mega Espada Ah, e lembrando também Galera Que pra você fazer Essa espada Você vai precisar Instalar aí Uma textura Um datapack Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo Esse datapack Pra vocês poderem Baixar e instalar Beleza Mas, mano É muito top A maior espada Do Minecraft Ela é gigante Olha o tamanho disso Meu Deus Eu vou colocar mais alguns aqui Mano Esses rancos aqui Nossa senhora Vem Vem, então Parece uma metralhadora Galera Olha só Vou colocar um monte Vou colocar um monte Tô nem aí Simplesmente Vou acabar com tudo De uma vez só Vem, vem Vem, então Vem, vai cima de mim Vem, vem É uma espadada E menos um zumbi Vai sumindo Eles vão tudo sumindo Toma 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 Mano Imagina você Aparecer com uma espada Desse tamanho Na casa Do seu amigo Mano Seu amigo Vai ficar Muito assustado Com você No Minecraft Mas, enfim Pessoal Lembrando Para todo mundo Que tem vídeo novo Aqui no canal Todo dia Dois vídeos por dia O primeiro Uma hora da tarde E o segundo Sete horas da noite Beleza Então Entre aqui no canal Todos os dias Nesses dois horários E se você quiser Também ser um membro Do canal E ter conteúdos E vantagens Exclusivas É só clicar no botão Seja membro Aqui embaixo Então é isso aí Espero você No próximo vídeo Galera E tchau 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 Tchau